Oi, meu nome é Graziella e eu trabalho na área de vendas. Eu terminei recentemente o curso de Prosperidade e Abundância. Eu decidi fazer o curso porque quando o Manuel falou, olha, vou fazer um curso Prosperidade e Abundância, automaticamente o que veio na minha cabeça. Preciso ganhar mais dinheiro, preciso aumentar o número de vendas. Foi instantâneo, ele falou, falei, poxa, preciso fazer esse curso. Ele não sabia exatamente como seria, estava com uma expectativa muito grande e, enfim, o foco era dinheiro. A decisão por fazer no Núcleo Terapêutico Sinapse foi o que eu conheci através de uma amiga minha e eu participei de dois processos de constelações familiares e simplesmente me apaixonei pelo trabalho do Manuel. É um trabalho diferenciado e é um profissional diferente de todos que eu já conheci. ele é um ser humano muito diferente, ele tem uma sensibilidade muito grande. E isso fez com que eu tivesse, assim, total confiança para fazer o curso. Fui no curso desde o primeiro dia, eu falei, poxa, vou aprender a vender dinheiro, né? Vou vender muito mais agora e focado em dinheiro, dinheiro. Só que quando começou o curso, quando começou a desenrolar as técnicas, enfim, eu descobri algo muito maior, eu descobri algo muito melhor do que, de fato, o dinheiro. Porque o curso, ele trouxe um autoconhecimento que eu nunca tive. Eu nunca tive a oportunidade de me olhar da forma que eu me olhei lá dentro. O trabalho, ele é feito em grupo. E também o Manuel sempre fala que o trabalho em grupo, ele tem muito mais força. E ele tem mesmo. Ele tem mesmo. A entrega das pessoas é maravilhosa. E é uma entrega que não é só individual. As pessoas estão todas muito envolvidas. As pessoas estão sempre muito conectadas. O curso foi assim. As pessoas estavam muito conectadas. E isso foi maravilhoso. Porque isso é engrandecedor para todos. Isso beneficia a todos. E assim, dentro do curso, eu descobri coisas de mim mesma que eu nem imaginava que elas existiam. Mais do que, poxa, tenho exercícios, vou fazer os exercícios, vou de fato atingir o meu objetivo, o meu foco principal do início, que era ganhar dinheiro. E mais do que isso, é você aprender por que as coisas, de repente, estão travadas na sua vida. Eu aprendi de uma forma muito particular. Eu aprendi o que acontece comigo. O que tem dentro de mim. O que as coisas se repetem, talvez, de uma forma que eu não gostaria que elas se repetissem. Porque o que é bom, a gente sempre quer a repetição. Mas o que não é bom, além de não querermos, eu acho que aquilo se repete muito mais vezes, né? Quando algo não é muito bom, acontece muito mais vezes. E assim, as técnicas, as vivências que aconteceram durante o curso, durante as aulas, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de sentir as coisas que eu senti. Eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça. Então, assim, o curso foi maravilhoso. Eu me vejo de forma diferente. Eu sou uma pessoa diferente hoje. Eu sou uma pessoa mais alegre. Eu estou muito mais otimista. Muito mais feliz. Tem acontecido coisas muito boas na minha vida já. No meu trabalho, eu acho que é onde as pessoas, que é onde eu passo a maior parte do tempo, as pessoas têm notado isso, mesmo que elas não saibam que eu fiz o curso, elas me perguntam, tem uma amiga que ela fala, nossa, Grazi, está comendo palhacitos, né? Mas não é que eu estou comendo palhacitos. Eu estou me vendo de uma outra forma. Eu estou... O curso, ele me trouxe uma clareza. O curso, ele me trouxe entendimento de onde é que as coisas estão travadas. O que eu preciso mudar dentro de mim? O curso, ele veio assim, ele mexeu muito com a minha vida, de uma forma muito positiva. Sou extremamente grata. Sou muito grata ao Manuel, pelo trabalho dele. Sou muito grata a todas as pessoas que participaram também, que foi... Todas elas foram muito importantes para todo esse processo, para o meu processo, para a minha descoberta. É um curso que eu recomendo para simplesmente todas as pessoas. Esse curso, Prosperidade e Abundância, embora eu acho que o nome, ele remete muito ao financeiro. No primeiro momento, Prosperidade e Abundância, eu acho que 90% das pessoas, talvez, elas pensem em dinheiro. Mas é muito mais que isso. Essa Prosperidade e Abundância, ela é de felicidade, ela é de gratidão. Eu nunca fui uma pessoa muito grata. Hoje eu sou uma pessoa muito grata. Hoje eu consigo enxergar as coisas boas acontecendo. Eu acho que antes do curso, eu não tinha olhos para ver o número de coisas boas que acontecem na minha vida. Eu acho que você... Essa gratidão, você ter olhos para ver o que de bom acontece na sua vida, só vai me trazer coisas boas. Só vai me trazer muito mais coisas boas. E o Manuel fala uma coisa e é real. O dinheiro... O dinheiro é uma consequência disso tudo. As coisas, elas vão acontecendo. Parece mágica. Claro que, né, tem os exercícios, tem o comprometimento, mas, assim, as coisas, elas acontecem. Você nem sabe de onde vem. De repente, acontece uma coisa boa. Isso é muito bom. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. O curso, ele mudou. Mudou muita coisa na minha vida. O curso mudou muita coisa dentro de mim. Eu recomendo mesmo para todas as pessoas. Não só para as pessoas que, olha, eu preciso ganhar dinheiro. É muito mais que isso. As pessoas precisam, acho que todo mundo precisa fazer esse curso. Todo mundo deveria fazer esse curso. Porque você descobre muito mais do que você vai buscar. Foi surpreendente para mim. Eu sou uma pessoa muito mais feliz depois desse curso. Não só pelas descobertas que eu fiz, mas por tudo que vem acontecendo na minha vida. Hoje, eu sou outra pessoa. Eu sou mais leve. Eu sou menos dramática. Eu sou menos vítima. Uma porção de coisas. Recomendo mesmo. Todas as pessoas. Todas as pessoas que tiverem a oportunidade, façam. Não só para ganhar mais dinheiro, mas façam o curso para autoconhecimento. Isso vale, isso vale mais qualquer coisa. Eu acho que não tem preço. O que eu aprendi no curso, nunca vai ter dinheiro no mundo que pague. Toda a experiência que eu tive lá foi simplesmente fantástico.